Olá, eu sou o Dr. Rondó. Hoje eu vou abordar um assunto muito importante que afeta milhares de pessoas. É o refluxo gastroesofágico ou refluxo ácido. Muitas pessoas acreditam que o refluxo seja causado por acidez aumentada a nível estomacal. Não é verdade. Ocorre por consequência de, normalmente, de hernia de ato. É o mais frequente. Porém, o que as pessoas têm que entender é o seguinte. Quando essa secreção gástrica sobe por uma fraqueza do esfíncter inferior do esôfago, que é uma estrutura entre o esôfago e o estômago, que acaba ficando em situação de hernia de ato, como nós chamamos, ou um certo relaxamento, permite que haja a subida dessa secreção, que ocorre com sintomas mais frequentes, como você sabe, e normalmente você sente que é aquela azia, aquele desconforto que sobe pelo tórax e chega até a garganta. E que acaba piorando com situações como levantar peso, se abaixar para frente, comer um alimento muito pesado. E, como consequência, nós teremos desconforto como asma, podemos ter problemas de mau hálito, problemas dentários, que acabam estando correlacionados com essa situação. O que é importante nós entendermos? O que causa essa situação? As causas de refluxo gastroesofágico, normalmente são pela presença de organismo chamado Helicobacter pylori. O tratamento que normalmente nós usamos é, basicamente, reduzir essa acidez gástrica. Só que fazendo isso, nós não permitimos a eliminação dessa bactéria. Então, nós perpetuamos o problema. Por outro lado, obviamente, a sintomatologia some. Há um bem-estar tremendo, só que não vai estar se resolvendo o problema. Isso é muito importante ficar claro. Além disso, com essa redução de acidez que normalmente se faz, acaba impedindo a assimilação adequada dos nutrientes. E há estudos modernos mostrando que, quando nós usamos medicações para reduzir essa acidez gástrica, nós comprometemos o esfíncter inferior do esôvago, que se torna relaxado e isso permite o refluxo, a volta da secreção gástrica para o trato esofágico. Então, é muito importante nós termos consciência que a solução não é reduzir a acidez. O tratamento do refluxo ácido, basicamente, é feito com o uso de antibiótico-terapia. Tratamento que é altamente eficiente. Há uma outra opção que eu quero registrar para vocês, que é com uma goma, goma mastic, que, na verdade, ela é um produto natural e que tem um efeito excepcional, tanto é que foi publicado no New England Journal of Medicine já em 1998, mostrando uma eficiência excepcional, mais de 99% de resultado positivo, usando-se esse produto durante duas semanas. É muito importante, nesse processo, nós pensarmos em corrigir essa dieta. O tipo de alimentação que nós estamos fazendo, consumindo muito açúcar, muito alimento refinado, acaba comprometendo todo esse problema gástrico e piorando o processo. Então, é muito importante nós partirmos de uma dieta, quase uma dieta palha, uma dieta com mais proteína e reduzindo a quantidade de carboidratos e açúcares, frutose, para que permita-se uma rápida recuperação do processo. Lembre-se, outro ponto importante é você investigar a alergia alimentar. Aconselho que faça um teste de alergia alimentar para excluir esses alimentos, que são gatilhos nesse processo de refluxo gastro. Outro ponto importante que nós temos que corrigir é o uso de produtos que corrigem a flora intestinal, tipo probióticos. Ou seja, nós precisamos recuperar essa ecologia intestinal, os fungos e bactérias têm que estar em equilíbrio, porque esse desequilíbrio acaba gerando também uma inflamação na mucosa gástrica, que aumenta a pressão intragástrica e permite o retorno dessa secreção a nível de esôfago. É importante também entendermos a necessidade de corrigirmos e estimularmos a produção de ácido hidroclorídrico. Em vez de reduzir essa produção desses águas, nós temos que estimular. Como que nós fazemos isso? Uma estratégia muito importante é nós estarmos aderindo ao sal de malaia na nossa dieta normal. Por quê? Porque o sal de malaia tem quantidade significativa de cloredos. Esses cloredos são importantes na produção do ácido hidroclorídrico. Outro ponto importante é nós estarmos associando substâncias que estimulam a produção dessa secreção. Por exemplo, se você usar o vinagre de maçã, eu recomendo o vinagre de maçã próprio para beber, ou seja, com acidez no máximo 4%, uma colher de sopa diluída em um copo de água antes das principais refeições é altamente eficiente. O mesmo vale para o limão, você pode usar de meio a um limão espremido em água, usando antes das principais refeições, também tem ação estimulante nesse processo. Outro ponto importante, aí você vai depender do seu médico, é solicitar a ele que prescreva um cloridrato de betaina, que na verdade são substâncias naturais, mas que devem ser manipulados, que permite também a produção dessas enzimas. Além de tudo que foi abordado em termos de tratamento, eu acho que é importante você fazer atenção ao seu nível de vitamina D. Por quê? Porque a vitamina D é fundamental no sistema de defesa, então é importante que você eleve o nível dessas vitaminas a níveis ótimos, permitindo uma maior proteção em nível imunológico. Carnosina, L-carnosina, que é um aminoácido, tem estudos mostrando, inclusive no Japão se usa, há uma formulação específica, que é vendida em farmácias, que a base é a carnosina, que tem alta eficiência na erradicação desse L-cobacter pylori, e é importante, então, nesse processo de tratamento do refluxo gastroesofágico. Outro produto que também é natural, que é a ácida xantina, também os estudos mostram altamente eficiente em erradicação do L-cobacter, e melhora dessa parte gástrica. Outro elemento importante é um outro aminoácido, que é a L-glutamina. A glutamina, ela é regeneradora de todo o trato gastrointestinal, desde a boca até o final do trato digestivo. Então, ele pode ser usado ajudando a reduzir essas inflamações a nível gastrointestinal. O gengibre, ele é fantástico. Os estudos comparam o gengibre com as medicações de reduzir a acidez gástrica, ele chega a ser oito vezes mais potente do que as medicações convencionais. Ele é fantástico na redução dessa acidez gástrica e, portanto, deve ser associado na sua estratégia terapêutica. Quando você tem um desconforto muito importante, você pode lançar a mão do bicarbonato de sódio. Mas eu não aconselho que você use isso de rotina. De vez em quando você pode usar, especialmente em crise. É uma solução, uma colher de chá de bicarbonato em água, tomando nesses momentos de crise, alivia rapidamente o desconforto gástrico. E não esqueça também da prática de exercício físico, que é importante em termos imunológicos. Agora, se você pensa em mudar a sua estratégia, parar com medicações e usar uma estratégia mais natural, a solução é o seguinte, nunca pare a medicação, esses antiácidos, esses produtos que reduzem a acidez gástrica, de um dia para o outro. Porque essa redução pode causar um efeito do hipote e você ter uma sintomatologia muito mais importante do que já tinha com o problema instalado. Então, você deve ir reduzindo essas medicações até uma dosagem mínima, que isso pode demorar uma semana, duas, e depois passar uma medicação com uma cimetidina, que são medicações que bloqueiam os receptores H2. E essa medicação também você deve prolongar por mais uns 15 dias. Aí sim, tendo feito em paralelo aquelas mudanças dietéticas que eu mencionei, e agregando um ou outro aqueles componentes nutricionais que foram abordados, aí sim você vai ter resultado positivo. Mas lembre-se, o principal é que você acerte a sua dieta. Só assim você vai ter êxito. Sucesso para você. Super saúde.